Passou-se, ó Senhor, um refúgio para nós Passou-se, ó Senhor, um refúgio para nós Vos fazeis voltar ao porto do mortal Quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão Dois mil anos para vós são como ontem A vigília de uma noite que passou Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós Eles passam como o sono da manhã São como iguais a eva verde pelos campos De manhã ela floresce vessejante Mas a tarde é cortada e logo seca Ensina-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Vem de piedade e compaixão de vossos servos Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós Saciá-nos de manhã com o vosso amor Exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós 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 Lá no fimizzou. Agradecule no fim delicb world